Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente vai falar como é possível aumentar o limite do seu cartão de crédito do Nubank da maneira mais eficiente. E aqui nesse nosso canal a gente aborda três principais temas, que é como lucrar através de milhas aéreas, como viajar quase de graça e eu também compartilho contigo os meus roteiros e os vlogs de viagem. Se tu já gostou da ideia desse vídeo e do propósito desse canal, já aproveita e se inscreve e já ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, eu tenho outro convite para te fazer que a gente tenha um grupo totalmente gratuito no Telegram que a gente compartilha todos os hacks, insights e estratégias a respeito do mercado de milhas aéreas. O link desse grupo vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim galera, bora para o vídeo. Bom galera, para quem não sabe, o Nubank ainda não é um banco propriamente dito. Ele presta serviços financeiros e a conta que tu cria nele, que é a Nuconta, é uma conta de pagamento. É como se fosse um tesouro direto e ela é interessante, tá? A primeira, o primeiro benefício de tu criar uma Nuconta, né? Essa conta digital é a que ela rende 100% do CDI. Isso não é muito, não é absurdo de rendimento, mas com certeza é maior do que a poupança. E o interessante é que essa conta do Nubank, né? Que é a Nuconta, tu pode usar ela como a tua reserva de emergência e reserva de oportunidade. Reserva de emergência são 6 meses do teu custo mensal que tu gasta com as tuas contas de luz, água, telefone, supermercado, enfim. Quanto que tu precisa para se manter em um mês. Então reserva de emergência é isso, tu vai fazer 6 vezes o valor mensal que tu necessita para manter, né? Manter tua casa, manter o alimento teu, da tua esposa, dos teus filhos. Então reserva de emergência é isso. E é interessante tu fazer a reserva de emergência, deixar esse dinheiro na Nuconta com esse intuito de reserva de emergência. Porque a Nuconta, ela tem muita liquidez. Tu pode sacar esse dinheiro a qualquer momento. E essa que é a estratégia, isso que é interessante. Porque tu pode sacar a qualquer momento, pode fazer uma TED da tua Nuconta para a tua conta do teu banco, bancão, né? Seja Banco do Brasil, Santander, Bradesco, e tu não paga absolutamente nada em TEDs, né? Dá Nuconta para outras contas, tu não paga absolutamente nada. E de uma Nuconta para outra conta, esse dinheiro entra praticamente na hora, assim, dentro de um minuto, dois minutos já está entrando. Então isso é bem interessante. Além disso, além de reserva de emergência, é interessante também como reserva de oportunidade. Caso apareça alguma ação, fundo imobiliário, alguma coisa que está com preço muito barato, e seja alguma ação que tu queira aportar, né? Tu pode pegar e pegar esse dinheiro que está ali com uma liquidez diária, né? Com uma liquidez enorme, que tu pode sacar a qualquer momento, transferir para outras contas a qualquer momento. E deixar aquele dinheiro ali como reserva de oportunidade também. Então, essa é a primeira vantagem. Primeiro a gente vai falar das vantagens, tá? Essa é a primeira vantagem aí a respeito do Nubank, da Nuconta. E galera, outro insight aqui que eu tenho que passar para vocês, que é o seguinte. Que eu fiz outros dois vídeos a respeito desse assunto. Um específico só do Nubank. E o segundo falando do Nubank Rewards, que é o programa de pontos, né? Do Nubank que tu pagando um valor, tu tem a possibilidade de acumular milhas ou pontos que tu pode usar para outros serviços através do Nubank Rewards. Então, eu vou deixar os vídeos aqui nos cards para vocês assistirem depois também. E eu vou falar mais do limite para o final do vídeo, tá galera? Só primeiro esclarecer alguns pontos-chave em relação ao Nubank e à Nuconta. Além disso, é interessante para a gente que opera com milhas aéreas, que quer usar isso como estratégia de milhas aéreas. Que é o seguinte, quando a gente faz a compra de pontos na Livelo, né? Comprando ou com 40% de desconto, que fica a 42 reais. Ou quando tem as promoções de 50% de desconto, se tu já é clube Livelo, né? Depois de um período, que eu falo especificamente disso também em outro vídeo aqui no canal. Só assistir, vou deixar aqui nos cards também. E aí, o que é interessante? Porque tu consegue parcelar essa compra de pontos em 10 vezes, né? Tu parcela em 10 vezes. E aí, se tu vende, por exemplo, para uma Hot Milhas, que vai te pagar em 45 dias, tu recebe todo esse dinheiro, né? O dinheiro que tu investiu, mais o lucro. E tu pode deixar na tua conta aí, no Conta, rendendo. Que vai render 100% do CDI. Ou, como segunda opção, tu pode pegar e antecipar parcelas. Quando tu antecipa parcelas do cartão de crédito, né? Do Nubank, tu consegue pagar com desconto. Então, isso é interessante também. Tu pode ou deixar rendendo, ou antecipar parcelas, que tu vai pagar essas parcelas com desconto. Além disso, é interessante a gente usar o Nubank também como diversificação de cartão de crédito. Por quê? Porque quando tem uma promoção muito interessante de transferência, né? Que a gente quer aproveitar, tipo, uma 120%, Smiles, uma Boomerang da vida, que é Livelo para Latam Pass. Aí, tu tem o limite, né? Do teu cartão de crédito do bancão, seja Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú. E aí, tu já estourou esse limite. Então, tu vai ter o cartão do Nubank como uma diversificação. Como um cartão a mais para tu utilizar, para aí, somando os dois limites, conseguir aproveitar essa promoção aí na plenitude. Então, tu pode usar ele de diversificação também. Além disso, é interessante, como eu já mencionei para vocês, que eu fiz vídeo disso aqui no canal, o Nubank Rewards, se tu tem gastos mensais acima de R$1.600. A partir de R$1.600, já é interessante tu ter o Nubank Rewards. E aí, quem ficar curioso ou quem quer saber o porquê, tá aqui nos cards. E, além disso, com esse mesmo Nubank Rewards, a gente consegue antecipar... Por exemplo, com o Nubank Rewards, tu consegue pagar Spotify, tu consegue pagar Netflix, esse tipo de serviço. Tu pode até pagar esses serviços, né, com pontos, com esses pontos do Nubank Rewards. Serviços já antigos, que tu já pagou com o saldo que tu tinha na Anoconto. E aí, tu consegue fazer isso também. Tu consegue pagar com os pontos. E aí, esse valor aí que tu pagou em dinheiro volta para ti, né, em crédito. Depois volta para ti o dinheiro e tu usa os pontos. Tu substitui o dinheiro pelos pontos, que é uma jogada aí muito melhor, porque tu economiza esse dinheiro. Então, essa é outra estratégia que a gente consegue usar com o Nubank e com a Anoconto. Então, galera, agora a gente vai falar das formas clássicas, das formas comuns, que as pessoas sabem para aumentar o limite do cartão de crédito delas. O primeiro passo, né, que a gente tem que saber é que tu tem que ter um score bom, né, um score positivo. O segundo passo é que tu tem que usar bastante o teu cartão de crédito. Tu tem que ter um giro alto nele, tá sempre usando o cartão de crédito. O terceiro é tu antecipar parcelas. Isso é interessante também. Fazer antecipação de parcelas. O quarto é antecipar o pagamento da fatura do cartão de crédito. O quinto, nunca deixar atrasar essa fatura do cartão de crédito. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O sexto é usar isso pelo menos uns 5, 6 meses e mantendo todos esses fatores de pagar na data certinha, de antecipar parcelas, né, se possível. Tentar o máximo possível antecipar parcelas, antecipar o pagamento da fatura. Então, esses são os métodos aí mais tradicionais. Agora, o pulo do gato chave pra tu aumentar o limite do teu cartão, do teu roxinho, de uma maneira, entre aspas, forçada, é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que tu tem um limite de 2 mil reais. E antes da gente começar isso, na realidade, galera, vocês já se inscreveram aqui no canal? Já aproveita e se inscreve, já deixa teu like. E como eu falei, já entra no nosso grupo gratuito do Telegram, que lá a gente compartilha essa e milhares de outras estratégias aí a respeito, né, do mercado de milhas aéreas. Então, já aproveita e entra no grupo do Telegram. E também aproveita, pega um bloco de notas, um Google Docs ou um Word pra botar esses cálculos pra vocês não se perderem. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, um cartão de crédito com um limite de 2 mil reais. Tu tem uma fatura de mil reais, beleza? Pra completar esse valor, né, do limite menos fatura, vai precisar de mil reais. Show? Aí, beleza. Tu quer aumentar o teu limite pra cinco mil reais. Então, o que que tu vai fazer? Tu quer aumentar pra cinco mil. Tu vai pegar, vai transferir pra tua Nuconta esses mil reais, que é a diferença, né, entre o teu limite e o pagamento da tua fatura. mais quatro mil reais, que são quatro mil novos, que não tinham nada a ver com o limite anterior. São quatro mil que tu vai botar a mais. Aí, o que que tu vai fazer? Tu vai trocar o valor da fatura, tá? E vai pagar a mais. Tu vai trocar o valor da fatura e vai pagar a mais. E essa diferença de quatro mil reais vai ficar ali de crédito, forçando o teu limite a aumentar. Se dessa forma, se automaticamente ele não aumentar o limite assim, o que que tu vai fazer? Tu já vai ter esses quatro mil reais aí disponíveis, né, ali na tua Nuconta. E aí, tu vai lá e simplesmente vai solicitar, que tem a opção, né, do botão de solicitar, o aumento do teu limite do cartão de crédito. Então, ou vai sair de maneira automática. Se não sair de maneira automática, tu vai, dois, solicitar manualmente o aumento aí do teu limite do cartão de crédito. E aí, tu vê. E me conta aqui nos comentários se realmente deu certo pra ti essa estratégia, se não deu. E, galera, já aproveita e se inscreve no canal, já deixa teu like, já ativa o sininho pra receber toda vez que eu postar um conteúdo novo. e entra pro grupo gratuito do Telegram, que lá tem muito conteúdo de altíssimo valor. Aqui, Monique Silveira, do Pilota Nomad. Vamos crescer, galera. Sempre juntos. Um beijo e até os próximos vídeos.